Eu queria falar rapidamente do Fluminense. O Fluminense, antes, achou o resultado melhor do que o da semana passada. Por quê? Eu acho o time do Júnior Barranquilla mais interessante que o Santa Fé. Também acho. Pressionou muito o Fluminense numa situação que o Fluminense ficou muito acuado. Isso é uma coisa que eu não gostei, falei há uma semana. E tomando pressão de um time com limitações, jogando bola na área, o Marcos Felipe fazendo grandes defesas. Foi heróico aquela coisa, time de guerreiro, mas acho que não foi uma situação tão boa. Ontem achei melhor, nas circunstâncias. Vamos lá, logística maluca, jogadores mal dormidos, do primeiro sei lá onde. Vai pra lá, vem pra cá, não sabe que hora que volta. O cara inventou um pênalti bizarro no começo do jogo, não foi pênalti. Não foi pênalti, ele estava do lado. Ele inventou um pênalti contra o Fluminense. Aí o Fluminense toma o gol. O Kaique empata, aliás, que finalização do garoto. Quando já recebeu, já deu uma chipotadinha na criança e botou pra dentro do gol. Moleque, realmente, parece ser bem diferente. Já vendido, inclusive. E depois o jogo foi, o Fluminense criou chances e tal. Acho que foi um jogo, nas circunstâncias, e bem interessante. E o Fluminense tem cinco pontos, tá, à frente do River, em gols marcados, como líder. E vai jogar pro Santa Fé. Pra mim, pelo que eu vi, é o mais fraco. Embora o River não tenha vencido ontem com um monte de reservas também, o River Plate, né? Que é aquela coisa de gente pouca. Ah, eu vou botar a reserva aqui, não vou levar o titular, se vai viajar. Eu tenho que me classificar, segundo, primeiro, então duas vales. Tanto faz. Se vai a terceira, eu posso ir em terceiro, não tem problema nenhum. Eu não quero me classificar. Lá na frente eu resolvo, amigo. E foi o que eles fizeram ontem. Então, empatou e tal, mas acho que Santa Fé me parece inferior. E é o jogo da quarta-feira, nove da noite, do Maracanã. Por isso, vencendo esse jogo pra oito pontos. Aí, eu acho que fica uma situação bem mais tranquila, porque o Júnior vai receber o River. Depois, os colombianos vão sempre estar na última rodada. O Fluminense recebe também o Júnior. Então, acho que o Fluminense está bem encaminhado. A chave, eu sempre achei, é uma chave que não é que ela seja fácil, mas ela é muito acessível para o Fluminense. O Fluminense não é pior que esses times colombianos. Eu acho que dá pra fazer mais. Eu achei ontem melhor que semana passada, no conjunto da obra, a atuação do time. Achei bem aceitável. Não dá pra se tratar desse jogo. Vamos analisar taticamente. Peraí, cara. O cara viajava pra lá, o jogo ia ser do lugar, mudou pra outro. Começa o jogo, o camarada inventa um pênalti contra o Fluminense. E tem várias situações ali que aconteceram, mas acho que tem que entrar na avaliação. E no sábado, acho que dá até pra, de repente, o Roger pensar no time um pouquinho mais... Domingo, né? Um pouquinho mais forte. De repente, ele consegue equilibrar um pouquinho, pensando... Mas tem que pensar nos dois jogos agora, né? Quem vai estar mais inteiro? Quem eu posso contar em parte do jogo contra a portuguesa, se precisar, no segundo tempo. Ter um banco mais encorpado. Lançar três, quatro jogadores no segundo tempo, que ajuda a decidir um jogo. De repente, não dá pra ter o Kaique no domingo? Né? O menino, 17 anos, 17 anos. Se tiver legal, não dá? Pode decidir o jogo, pô. Porque tá... Ali a disputa vai ser parelha. Se for o time que jogou no domingo passado, eu imagino que a portuguesa tenha chances de reage de eliminar o Fluminense. Se for mais encorpado, mais inteiro, aí passa a ter o maior favoritivo do jogo no Maracanã também. Isso também pesa positivamente pro Fluminense. Uau!